Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Eu gosto de forró, eu gosto é de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Eu pego a lourinha, crel, crel Eu pego a moreninha, crel, crel, crel A bonita e a feinha, crel, crel Sou o rei do cabaré e pego tudo que é mulher Pois é, pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Forró descolado A pegada show da Bahia E meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão, passava o dia olhando Vendeu partido o gado pra botar um paredão E pra fazer forró, dá pra bando do sertão Quando o vé ligou o som, a novinha se aproximou Fazendo o rebolado, que eu quero A pressão do vé baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado, a pressão do vé baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou O meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão, passava o dia olhando Vendeu partido o gado pra botar um paredão E pra fazer forró, dá pra bando do sertão Quando o vé ligou o som, a novinha se aproximou Fazendo o rebolado, a pressão do véi Vai, 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 desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado, a pressão do véi baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou Larga do meu pé, misera Senhor, Senhor Corró descolado A pegada show da Bahia Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Foi bom, é enquanto durou Aquele nosso amor Rolando na cama Foi bom, é enquanto durou Aquele nosso amor Rolando na cama E eu só queria ser feliz E se você não me quis É porque você não me ama Agora só me resta te esquecer E procura saber Quem realmente me adora Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Foi bom, é enquanto durou Aquele nosso amor Aquele nosso amor Rolando na cama Foi bom, é enquanto durou Aquele nosso amor Rolando na cama E eu só queria ser feliz E se você não me quis É porque você não me ama Agora só me resta te esquecer E procura saber Quem realmente me adora Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé E vê se sai de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim E vem se sai de mim Eita forrozão, seu meninetez É descolado do forró A galera tá dançando, o meu sol tá estourado Descolado, quando toca, ninguém fica parado A galera tá dançando, o meu sol tá estourado Descolado, quando toca, ninguém fica parado O grave tá batendo e a corneta tá gritando É vucu, 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 vai mexendo e rebolando É vucu, 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 vai mexendo e rebolando A medição aí que é pra tocar no parezão Mulherada vai descendo, é vucu, vucu até o chão Vucu, 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 vai descendo até o chão Vucu, 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 vai descendo até o chão Vucu, 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 vai descendo até o chão Forró Descolado, a pegada show da Bahia A galera tá dançando, o meu sol tá estourado Descolado, quando toca, ninguém fica parado A galera tá dançando, o meu sol tá estourado Descolado, quando toca, ninguém fica parado O grave tá batendo e a corneta tá gritando É vucu, 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 vai mexendo e rebolando É vucu, 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 vai mexendo e rebolando A medição aí que é pra tocar no parezão Mulherada vai descendo, vucu, vucu até o chão Vucu, 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 vucu até o chão Vucu, 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 vai descendo até o chão Vucu, 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 vai descendo até o chão Simbora viajar com essa morena, hein, vai Forró Descolado A pegada show da Bahia Eu viajo na morena Do cabelo caixado Mas ela me fez Sobre o seu jeito e seu rebolado DJ solta a batida e ela não segura Junto com as amigas Rebola e joga a bunda Eu sou do 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 Olha lá, ninguém segura Ela vai mexendo Aí 18 dá o zoom Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Eu viajo na morena Do cabelo cacheado Mas ela me fez Sou por seu jeito e sou rebolado DJ solta a batida e ela não segura E junto com as amigas Rebola e joga a bunda Eu sou du-du-du-du Olha lá, ninguém segura É du-du-du-du-du Ela vai mexer o bumbum Du-du-du-du-du-du Aê, 18, dá o zoom Du-du-du-du-du-du Ela vai mexer o bumbum Du-du-du-du-du-du-du Aê, 18, dá o zoom Forró descolado A pegada show da Bahia Nascendo na capital Criado no interior Ei, novinha Chegou filho do doutor Doito vaquejada E forró de paredão Chega chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com a coragem Puxei pro meu avô Que tem rico na cidade Pra gastar no interior Putado em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o gado Conquistando o coração Eu nasci com a coragem Puxei pro meu avô Que tem rico na cidade Pra gastar no interior Putado em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o gado Conquistando o coração Ei, ei, respeita o pacadão Olha que chegou Matuto do paredão Ei, ei, respeita o pacadão Matuto vai descendo Com a novinha até o chão Ei, ei, respeita o pacadão Olha que chegou Matuto do paredão Ei, ei, respeita o pacadão Matuto vai descendo Com a novinha até o chão Hum, é bom demais, Junho Nascido na capital Criado interior Ei, novinha Chegou o filho do Dudu Doido por vaquejada E forró de paredão Chega chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com a coragem Puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Putado em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o gado Conquistando o coração Eu nasci com a coragem Puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Putado em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o gado Conquistando o coração Ei, ei, respeita o pacadão Olha que chegou Matuto do paredão Ei, ei, respeita o pacadão Matuto vai descendo Com a novinha até o chão Ei, ei, respeita o pacadão Olha que chegou Matuto do paredão Ei, ei, respeita o pacadão Matuto vai descendo Com a novinha até o chão Simbora mexer Simbora dançar Simbora mexer Simbora regular Forró Descolar A pegada show da Bahia Ela é casada Não Ela é solteira É Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada Não Ela é solteira É Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Até ontem Ela é casada Não Ela é solteira É Ela é mocinha De jeito nenhum Ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada É pra tocar nos paredes Simbora 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 Ela é casada, não, ela é solteira, é, ela é mocinha de jeito nenhum, ela gosta mesmo é de sair com qualquer um, ela é casada, não, ela é solteira, é, ela é mocinha de jeito nenhum, ela gosta mesmo é de sair com qualquer um, ela é casada, já falei que não, ela é solteira, já falei que sim, ela é mocinha de jeito nenhum, Ela gosta mesmo de sair com qualquer um Ela é casada, não Ela é solteira, é Ela é mocinha de jeito nenhum Ela gosta mesmo de sair com qualquer um A noite toda eu te vejo em meus sonhos Até parece cena de TV Passa o dia, passa a noite acordado Só sonhando com você Aê! É show pra cá Eita, se bora sonhar comigo, menina, vem! A pegada show da Bahia Se tudo for sonho, não quero acordar Se for pesadelo, por favor, deixa eu sonhar A noite é pequena, eu quero viver Esse momento lindo de amor com você Se tudo for sonho, não quero acordar Se for pesadelo, por favor, deixa eu sonhar A noite é pequena, eu quero viver Esse momento lindo de amor com você Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Até parece cena de TV Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Foi uma noite cheia de prazer A noite toda eu te vejo em meus sonhos Até parece cena de TV Até parece cena de TV Passa o dia, passa a noite acordado Só sonhando com você Se tudo for sonho, eu não quero acordar Se tudo for sonho, eu não quero acordar A noite é pequena, a noite é pequena A noite é pequena, eu quero viver Esse momento lindo de amor com você Sonhei com você Sonhei com você Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Até parece cena de TV Sonhei com você Não quero te perder Você vive em meus sonhos Foi uma noite cheia de prazer Eita confusão Nossa, o menino é a sogra Eu disse, é a sogra Eu fui pro forró Fui bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gelada Quando olhei pro lado Com as aves escureceu Tava minha mulher de longe Caçado eu Eu fui pro forró Fui bem longe de casa Tava cheio de novinha Tomando uma gelada Quando olhei pro lado Com as aves escureceu Tava minha mulher de longe Caçado eu Corri pro carro Pra mulher não me avisar E quando achei o carro A minha sogra tava lá Ai, foi confusão Ai, foi confusão Escapei da mulher Mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão Ai, foi confusão Escapei da mulher Mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão Ai, foi confusão Escapei da mulher Mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão Ai, foi confusão Escapei da mulher Mas da sogra não escapei não Forró Descolar, a pegada show da Bahia Eu fui pro forró, e bem longe de casa Tava cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, com as avias escureceu Tava a minha mulher de longe, caçando eu E eu fui pro forró, e bem longe de casa Tava cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, com as avias escureceu Tava a minha mulher de longe, caçando eu Corri pro carro, pra mulher não me avisar E quando achei o carro, a minha sogra tava lá Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei, não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei, não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei, não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei, não Eita, que imperadense Corró Descolar A Pegada Show da Bahia Sou filho de doutor, neto, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão de som pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi e é minha paixão Quero cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão ligado pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi e é minha paixão Sou filho de doutor, neto, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Quero cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão ligado pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi e é minha paixão Quero cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão ligado pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi e é minha paixão Sou filho de doutor, neto, fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Forró Descolado, a pegada show da Bahia Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina O bolso do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba, nem que acaba o mundo O bolso do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo Reclama de que? Tomou nadar no céu Bebendo umas criotolas melado feito pincel Reclama de que? Tomou nadar no céu Bebendo umas criotolas melado feito pincel Reclama de que? Tomou nadar no céu Bebendo umas criotolas melado feito pincel Reclama de que? Tomou nadar no céu Bebendo umas criotolas melado feito pincel Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de postos de gasolina O bolso do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba, nem que acaba o mundo O bolso do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo Reclama de que? Tomou nadar no céu Bebendo umas criotolas melado feito pincel Reclama de que? Tomou nadar no céu Bebendo umas criotolas melado feito pincel Reclama de quê? Tô morada no céu Bebendo umas que eu falo amelado feito em céu Reclama de quê? Tô morada no céu Bebendo umas que eu falo amelado feito em céu Forró Descolado A pegada show da Bahia Eu vi que tentei mudar pra cá Pra não sossegar Mas ela não pula buru Eu nem pisava no bar Evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma Tô de volta, meus amigos Eu vi que tentei mudar pra cá Pra eu sossegar, mas ela não colar duro Eu nem pisava no bar, evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu amizei, amizei, amizei Mas ela não quis ouvir, chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos